Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o top ranking BR, o top 50 dos jogadores mais fortes do Naruto BR, é o que demorei um pouco para trazer para vocês aí, mas é porque o Naruto estava meio doente, então eu tive que esperar, mas aí ele não ficou melhor, aí eu tive que trazer o Sasuke mano, o Sasuke que veio cobrir para mim o ranking aí, ele que veio com foguinho no jutsu, então o Naruto não pôde comparecer hoje, mas o Sasuke está aí fazendo o trabalho dele, que é cobrir o ranking para vocês não verem antes de eu começar a revelar aqui mano, então sem mais de longas, eu vou trazer para vocês aí o top 1, o absoluto, será que vai ter surpresa hoje? Eu acho que vai hein mano, eu acho que vai ter surpresa no top 1 aqui, então vamos baixar o foguinho no jutsu, o Sasuke aí fazendo um ótimo trabalho, vamos ver quem que vai estar aqui debaixo, e quem que vai ser mano, é o Sorin Markov mano, o Sorin Markov tá fazendo aí o top 1, o cara não sai dali mano, tá foda tirar ele, ele tá com 168k de força, é muita força né mano, é força para caramba e é foda mano, porque tem um mano que tá colado nele, que eu não vou citar quem que é, mas antes de ir para esse mano aí que tá colado no Sorin, eu vou mostrar a conta do Sorin para vocês, então eu vou cortar o vídeo aí rapidão para a gente lá ver porque que o Sorin tem tanta força mano, ó chegamos aí no servidor 1 né, servidor do Sorin, vamos ver de onde que ele tira tanta força, logo de cara a gente já vê que ele tem uns ninjas aí com refino 10 e refino é fundamental se você quiser força, ainda mais se você upa o refino refino de todos os ninjas em simultâneos entendeu, você vê que ele tem refino 10 e muitos ninjas dele, então isso é fundamental, você vê que tem magatama arco-íris também nível 5 ó, e praticamente todos os ninjas dele já tem magatama arco-íris nível 5, então para ter uma conta forte, tem uma conta topada, é fundamental ser a magatama dele também, você vê que a magatama normal dele é tudo nível 8 ó, tem umas 7, umas no 8, eu acho que ele não deve ter no 9, ele tem uma no 9, olha, é foda demais né mano, é muito, muito forte, você vê que a formação dele aí ó, tá usando um raikage, então você imagina os murros desse raikage moleque, ele deve matar todas as gerações do do maluco, as runas de invocação ó, tem runa de invocação nível 10, então é daí que vem tanta força mano, você vê que o cara é muito forte mesmo, tá foda bater ele, o Sorin aí tá absoluto, já é, nem sei quanto sangue que eu já fiz e sempre ele que é o top 1, então tá foda tirar ele, mas tem um maluco que tá bem próximo de tirar o Sorin do pódio, então a gente vai voltar pro nosso ranking, pra gente poder ver quem que é o mano que tá colado no Sorin mano, vamos para lá então, voltamos para o ranking, vamos baixar mais um pouquinho o nosso foguinho no jutsu, quem que será que tá aqui, você já tá ligado né mano, você já tá sujeira, você já tá um forjado no meu ranking e é o capuchão moleque, o capuchão aí, segundão, mas não por muito tempo, ele que é do do meu servidor 78, tá com 163k mano, 163k é muita força, é força pra caralho, e o capuchão tá colado no Sorin mano, é 5k de diferença, então eu tô, eu tô achando aqui no próximo ranking, vamos ter uma surpresa mesmo aí, aí vai ser surpresa, porque o capuchão vai passar o Sorin mano, eu não duvido de nada, o Sorin tá bem, é, bem devagar no up de força, o capucho aí tá um monstro na hora de upar força, o cara tá absurdo, tá absoluto, e a gente vai lá no servidor dele, no servidor 78 agora, ver da onde que ele tá tirando tanta força pra passar o Sorin, chegamos aqui no servidor 78, servidor Samui, vamos ver aqui o nosso mano capucho, da onde que ele tá tirando tanta força, e logo de cara a gente já vê que ele tem uns ninjas bem da hora aquele 4 estrelas né mano, até o Onoku ele já tem 4 estrelas, maluco é absurdo, Hashirama 5 estrelas mano, se bobear a comp de força dele, ele tá pegando com Hashirama, vocês tem uma noção de como o mano é zika, como ele é forte, como ele é absoluto no jogo, deixa eu ver o que que ele tem mais de bom aqui pra nós, um refino 10 né, tem que ter refino 10, os polimentos dele tem uns dourados ali, muito foda, magatama, magatama arco-íris também, as magatama normal dele aí, tudo 8 ó, tem umas 7 ali, 7, cheio de magatama nível 7, nível 8, eita porra, olha isso moleque, o bagulho tá brilhante, o negócio tá soltando faísca, você vê que ele tá puto mano, você vê que esse equipamento dele aqui é pra poder tirar a virgindade de qualquer um que ele passar, e não tem como mano, olha o expolimento dele, deve tá tudo acima de 90% no de primeiro ataque, você vê que tá 99 ali ó, aqui deve ser 99 também, caralho mano, é muita força velho, o Sorin tá em primeiro lugar porque eu não sei mano, porque o capuxa é um monstro velho, o capuxa é um monstro mesmo, não tem como comparar, ele olha ó, ele tá com o amuleto com 3 magatama arco-íris velho, vocês tem noção do que que é isso? Cara, Sorin tá um monstro mano, olha os magatama arco-íris dele, nível 6 moleque, caralho feio, é muita força mano, cara eu tô impressionado com a força do capuxão, as fundas de invocação dele é tudo nível 9 ó, bagulho tá absoluto, você vê que ele tem o Ningami do Gai, tem o Kirin, tá putaço demais, a veste nível 9 né, absoluta como sempre, caramba mano, ele é muito forte velho, ele é muito forte mesmo, olha isso aqui, o refino, meu Deus, o segundo refino dele aqui, o segundo movimento dele, tá melhor que o de muita gente aí, muito nego top, você vê que tá tudo no 10, e é muito forte mano, é muito forte mesmo, não tem comparação, eu não sei qual que é a diferença dele e do Sorin, aonde que diverge a força deles, a diferença de força, eu acredito que seja as magatamas, não a arco-íris, a normal, o Sorin tem muita magatama nível 8, então eu acho que essa que seja a diferença dos dois aí, mas o capuchão tá correndo atrás mano, ele tá puto demais, olha isso, cara é muito lindo ver esse primeiro movimento dele aqui mano, esse bagulho de fogo aqui que fica pegando mano, é quando ele tá no nível máximo do amuleto, se não me engano é nível 9, pelo que ele me disse, então é muito top mano, é muito lindo de se ver, parabéns capucho, você é foda mano, não tem jeito não, é no mercy mesmo, é sem piedade mesmo, o cara é zica, vamos voltar pro ranking né, chegando aqui no nosso ranking, vamos baixar mais um pouco, vamos ver o top 3, o mano Kaito, é o mano novo aí no ranking, eu não sei, se não me engano é o Shark Dark, mas como tá com o Nick novo, então a gente respeita o Nick novo e bota uma estrelinha, pra dizer que ele é novo no ranking, ele tá com 129k, quase 130, é um maluco bem forte aí também, absoluto no joguinho, então vamos lá ver como que é a força dele, o que que ele tem de bom lá pra mostrar pra nós, voltamos aqui pro S1, a gente tá na conta do Manu Kaito, pra poder dar uma olhada no que que ele tem de bom pra nós aqui, o maluco tem o Hidanegão, 4 estrelas ali né, só de, só de brinks, vários refins no nível 10 também, você vê que é bem importante ter refino igual eu falei, os polimentos dele é tudo dourado no primeiro ataque ó, o maluco tá top, tá zica demais, mas, as invocações dele aí ó, tudo nível 8, olha, tudo nível 8, a veste nível 9 né, tem que ter veste, se você quiser força, você tem que ter uma veste top, você vê que os ninjas dele tá bem, tá bem forte, a força dos ninjas dele individual aqui é muito alta, maluco absurdo mano, maluco absurdo, parabéns pela conta aí, o Manu Kaito, conta bem top mesmo, vamos voltar pro nosso ranking lá, ó, o Manu Dante, quarto lugar, zica do bagulho, tá subindo mano, ele tinha caído, eu acho que ele tava em quinto lugar, ele subiu uma posição aí, tá em quarto, tá com 125k, ele que foi o vencedor da dimensão paralela aí da nossa, nossos servidores lá, então vamos lá ver como que tá a conta dele mano, vamos lá dar uma olhada, chegamos aqui na conta do Dante, você vê que o maluco tá absurdo, ele tá com o Ridanegão também, 4 estrelas ó, maluco topado, zica, quarto Raikage, caralho, você vê que o Killer Beast Samerada também tá usando a formação aqui, tá com uma compilha muito sujeira mano, olha, você liga na sujeira moleque, compilha sujeira, isso aqui parece minhas comp, só que sem os ninjas limitados, você vê que o primeiro movimento dele aqui também tá tudo bem forte ó, os polimento de primeiro ataque tudo dourado, bastante Magatama arco-íris, duas Magatama arco-íris né, no equipamento dele, tá tudo acima dos 6 aí então, os amuletos, as Magatama normal dele tá tudo nível 7 ó, e daí que vem tanta força mano, é Magatama, Magatama ela dá uma força absurda conforme você vai upando ela, o problema é upar né, depois de certo nível, depois do nível 6 assim, é bem complicado subir as Magatama, então é daí que vem muita força dos caras mano, esses caras aí são absoluto mesmo, é muito investimento na conta aí, mas é merecido, esses caras aí são foda, então parabéns pro Dante aí pela conta dele, é uma conta muito top mano, e vamos voltar pro nosso ranking pra gente ver o último do pódio lá, ver como que é a conta dele. Terminamos aí de ver o Dante, vamos dar uma olhada então quem que é nosso top 5 do nosso pódio, dar uma olhada na conta dele, vamos ver quem que é mano, e é o mano Shinem, Shinem que subiu duas posições aí, ele é do servidor 84, tem 123k de força, quase 124, tá colado com o nosso mano Dante, então vamos dar uma olhada no Shinem pra ver como que ele é, da onde que ele tira tanta força, chegamos aqui na conta do Shinem, no servidor 84, ele que é fundido aqui com o servidor 83, caralho e olha como ele tá moleque, ele tá puto hein, ele já tá começando a botar os amuletos nível 9 também né, estilo capuchão, e é logo de cara a gente já percebe onde veio a força mano, ele conseguiu botar dois amuletos aí nível 9 ó, o maluco tá putaço demais, tá cheio de refino nível 10, e tá explicado mano, da onde que vem tanta força, ele tem o Itachi também aí, o maluco bem top, um ninja absoluto aí, que tá passando a rola em todo mundo, e parabéns pro Shinem mano, uma ótima conquista aí, eu sei que vai ser bem difícil botar esses amuletos no nível 9, ele também tem esses amuletos nível 9, então é daí que vem a força dele, o que mais que ele tem de bom pra nós aqui, umas fundas de nível 9, outras de nível 8, nas invocações dele, a veste nova, a veste 9, não pode faltar, e é daí que vem a força do mano feio, vocês viram ali que pra você ser absoluto, pra você entrar no top, você tem que ter umas pedras da hora, umas magatamas da hora, e não pode esquecer do amuleto mano, amuleto é fundamental aí pra aumentar a sua força, então vamos voltar pro nosso ranking, pra gente continuar a dar segmento no nosso top lá, pra ver quem mais tá naquele ranking mano, porque hoje tem surpresa, muita gente nova, então vamos pra lá, voltando pro nosso ranking, vamos dar segmento aqui, vamos continuar descendo o nosso foguinho no jutsu, e agora a gente passa rapidão, pra gente poder ver quem são os jogadores que estão aqui ainda mano, que estão lutando pra ficar no nosso top mano, e o top 6 vai pro Erkman, o Erkman aí que passou a rola em nós né, na dimensão paralela, é um maluco bem forte, tem 121k de força, ele é do servidor 55, parabéns pro Erkman aí, subiu duas colocações pra tá aqui, e quem mais, o Xirra, o Xirra caiu 3 colocações mano, uma pena, ele é do servidor 91, tem 121k de força, e o Eduardo Cash também caiu algumas posições, ele é do servidor 56, tem 118k, tá bem forte mano aí também galera, e tudo acima de 110k, você vê que o top ranking tá cada vez mais acirrado, vamos descer a fumacinha, a fumacinha não, o foguinho no jutsu né mano, pra gente ver o Mugão mano, o Mugão não caiu de posição e nem subiu, ele tá cravado aqui no nono lugar, parabéns pro Mugão, ele é que é do servidor 44, representando nós aí, 113k, quase 114, é o monstro, é absoluto no joguinho moleque, quem mais tá aqui, de 6 caminhos, representando lá o pessoal do 49, ele é do servidor 89, subiu 3 colocações, 112k de força, é muita força, quem mais tá aqui, Roranoa, Roranoa também não mudou a posição dele, ele é do servidor 89, tem 110k, quase 111k, quem mais tá aqui também, o Infel, Infel caiu duas posições, ele é lá do servidor 106, tem 110k mano, imagina a força do maluco lá, comparado a dos caras, quem mais tá aqui também, tá o Smy mano, o Smy subiu 7 colocações, o maluco não para, tá absoluto aqui no ranking, ele é do servidor 161, tem 109k aí, daqui a pouco tá no 110, você vê que só tem nego forte né mano, um maluco absurdo mesmo, acima do 100k de força, quem mais tá aqui também, tá o Dio Gomes, o Dio Gomes subiu 4 colocações, ele que é o nosso brother aí, lá do 53, tem 108k de força, bastante força também, quem mais temos aqui, Krakthor, Krakthor aí, o mano lá do S-63, 108k também, é outro mano forte, Zika aí, que disputa dimensão direto lá com o nosso amigo Capuchão, quem mais tá aqui, Shippuden, Shippuden acabou caindo 4 colocações, mas continua bem forte aqui no nosso ranking, bem estável aqui, ele é do S-20, tem 107k mano, quem mais temos aqui, o Astron, o Astron é novo aqui, deve ter trocado de Nick né, ele é do S-56, tem 107k também, parabéns aí pela força, quem mais temos, Shigaraki, Shigaraki caiu 3 posições mano, ele é lá do S-1, tem 107k também, bem forte, Yakuza, Yakuza lá do S-13, 106k mano, você vê que os caras tão zicos, os caras tão puto demais, só galera de 100k mais de força, então eu acho que vai ter surpresa, eu acho que muita gente caiu hein mano, vamos continuar descendo aqui, ó o Sky Reaper moleque, como ele vai, ele subiu 9 colocações, até o momento é o que subiu mais posições aqui no ranking, ele é do S-12, parabéns para ele aí, com 105k, quase 106k, o Top 21 vai para o Top Delta, Top Delta do S-45, nosso verdor que é colado no nosso, ele subiu 2 colocações, parabéns para ele, está com 104k, quase 105k, o Ashen One, o Ashen One está aí também, está sempre no nosso ranking, parabéns para ele, por nunca sair do nosso ranking, ele é do S-16, tem 104k mano, o que mais temos aqui, Suzano, Suzano do S-28, é um maluco zica aí, também bem forte, tem 104k de força, ele subiu 14 posições mano, vocês tem noção disso? É um mano que está em uma crescente absurda, ele está bem forte, de já já ele está lá no Top 5, daqui a pouco eu estou vendo a conta dele, vai vendo. O que mais temos aqui, o Void, o Void que está sempre no nosso ranking aqui também, parabéns para ele, ele é do S-99, tem 103k, quase 104k, o Shine, o Shine é novo aqui no ranking também, eu não sei se ele trocou de Nick, ele é do S-36, tem 103k de força, um maluco bem forte aí, nós temos também o Akatea Sai mano, Akatea Sai está aqui, ele é do S-38, caiu uma posição apenas, está com 103k, bem forte também, vamos ver quem mais temos aqui, o Ranger Rosa, Ranger Rosa também está sempre marcando presença no ranking, ele é do S-88, tem 103k também, você vê que é só a galera do 100k moleque, que Nagashi é outro mano aí, S-98, subiu 7 colocações, parabéns para ele, 103k de força, um mano bem forte, se não me engano, é a única dançarina aqui do nosso ranking, não tenho certeza. O que mais temos aqui, o Chevy Shellios, também está sempre aqui, ele caiu 3 colocações, ele é do S-1, 102k, um outro mano bem forte, Super Kage também marcando presença, infelizmente ele caiu 8 colocações, ele que sempre está aqui no nosso ranking, ele é do S-1, tem 101k, quase 102k, é outro mano bem forte também, vamos descer na nossa foguinha no jutsu, o Witcher também, o Witcher subiu 10 colocações, é outro mano aí também, que está subindo muito no nosso ranking, ele é do S-28, tem 101k de força, e você vê que o pessoal do 100k não para mano, só tem 100k aqui nessa porra, o Bennett aí caiu 8 colocações, infelizmente, ele é do S-1, tem 101k de força, é outro mano bem forte também, o mano Akazix, absoluta aqui na 33ª posição, ninguém tira ele daqui, também não subiu nem desceu, ele é do S-48, tem 100k de força, o Narutão, o Narutão também não mudou de posição, continua aqui, ele é do S-11, tem 100k de força também, é outro mano bem forte aí, e a galera do 100k não para moleque, porque o Raizaki está chegando, e está chegando puto, ele acabou caindo 5 posições, ele é do S-97, tem 100k também, está bem colado com o mano Naruto aqui, a galera aqui do 100k, um encoxando o outro, o que mais temos aqui? Raizinho, nosso mano Raizinho, galera lá da Azkaban, deve estar contente, deve estar feliz, com o Raizinho, é, no nosso ranking aqui, representando a galera da Azkaban, ele não subiu e nem desceu posições também, ele é do S-34, tem 100k também mano, você vê que a galera está tudo colada aqui um no outro, um pouquinho de força, uma coisinha aqui mudar, um passo o outro já, o Ryujin Jaka, ele é do S-1, caiu 5 posições aí, infelizmente, galera do 100k também aí ó, 100k, e uns quebradinhos, quem mais temos aqui? o Dancys, o Dancys caiu muita posição também mano, caiu 8 posições, ele é do S-128, tem 99k, tem quase 100k também, quase entrou no bonde aqui do 100k, parabéns para ele e pela força, quem mais temos aqui? o Shirokov, o famoso Xeracola, subiu 4 posições, ele é do S-52, tem 98k, você vê que agora já caiu um pouco a força mano, mas, é, está feio o negócio aqui, a galera está bem forte, está bem difícil de se manter no ranking, Papai Izov, ele é na 40ª posição, ele é do S-20, tem 98k de força, parabéns para ele aí, é outro mano bem forte no nosso ranking, não subiu e não desceu posições, Lampião chegando aí, repiando o rolê, acabou caindo 3 posições, ele é do S-97, tem 97k de força mano, o que mais temos aqui? o Kylo Ren, Kylo Ren, é um mano aí que deu ter trocado de Nick, ele é do S-6, então eu botei uma estrelinha aqui para ele, tem 97k de força, é outro mano bem forte aí, adentrando no nosso ranking, e olha quem está aqui moleque, está puto em, subiu uma posição, vocês estão ligados, que eu tinha caído bastante da última vez, então eu subi mano, estou puto, estou na ascendente aqui, estou melhor que o Witcher, que subiu 10, eu estou putaço demais moleque, estou puto, ele é do S-44, vocês estão ligados, estou com 97k em uns quebrados, e não estou feliz, dica de passagem, o Koshiro, encoxado comigo aqui, um outro mano bem forte, ele subiu 4 posições, ele é do 1-3-4, moleque, olha o ranking que ele está, para alguém desse servidor, ele tem 96k de força, quase 97 aí, temari Peru, aí subiu 2 colocações também, do S-8, 96k, quase 97 aí, colado com o Koshiro, o Wicked, o Wicked é novo no ranking, parabéns para ele aí, por aparecer no nosso ranking, ele é do servidor 82, tem 95k, 794 mano, parabéns aí, o Zenozold caiu 2 colocações, mas continua firme e forte, no nosso ranking, ele é do S-8, tem 95k de força, Kiari, nosso amigo Kiari, está aqui ainda, aos trancos e barrancos, eu não sei se ele está jogando ainda, parabéns para ele, tem 95k do S-30, mas ele caiu 6 colocações mano, então eu não sei se ele está jogando, se ele vai continuar jogando, se ele está puto ou não está, mas está no ranking mano, isso que importa, o Snape, o Snape é novo mano, parabéns para o Snape, do S-63, adentrando o nosso ranking, tem 94k de força aí, 657, e o Lanterninha, o último do ranking, o mais bolado de todos, que está puto, que está querendo subir, é o Tomy Lee Rola, Tomy Lee Rola, mais novo aqui, do nosso top 50, ele é do S-47, tem 93, 932 mano, quase 94k, parabéns aí, para o Tomy Lee Rola, seja bem vindo, ao nosso ranking, e o ranking, eu atualizei ele, atrasadaço demais, desculpa aí, já de novo, atualizado dia 3 do 9, atualizei ele 2 horas, do domingão, então, deu para a galera, pegar a roupinha nova, deu para o pessoal atualizar, uma força legal aí, então, espero não atrasar mais, para vocês, porque senão, fica do lado comigo, não quero vocês bolado, então, brigadão, para quem assistiu o vídeo, você viu, que a galera, está cada vez mais insana, o pessoal dos 90, aqui já está acabando, aí só vai dar a molecada, do 100k, então, está preocupante, eu estou preocupado, mano, se eu vou continuar, nesse ranking, muito tempo, mas, só porque eu não, se eu não estiver aqui, no ranking, não quer dizer, que eu não vou fazer, o ranking, né mano, eu vou continuar fazendo, então, brigadão, para quem assistiu, parabéns, a todos os, top 50, do Naruto BR, e até o próximo vídeo, mano, valeu.